Olá, olá viajante! Tudo bem por aí? Quer ver como é a rotina de um voluntariado em hostel? Eu tô fazendo o meu quarto voluntariado, dessa vez aqui no Rio de Janeiro. E eu vou te mostrar como é meu trabalho, onde eu durmo e falar um pouco sobre essa experiência. Partiu? Então, antes de te mostrar a minha rotina, eu queria te contar que nos últimos vídeos da playlist sobre o voluntariado, eu te falei se vale ou não a pena usar a WordPackers e também eu te ensinei a fazer um perfil atrativo na plataforma. Se você ainda não assistiu, dá uma conferida neles quando terminar de ver esse vídeo. Combinado? Bom, agora falando um pouco sobre as minhas funções e de como de fato é o voluntariado. Eu me apliquei para a vaga de recepcionista, pois eu já tinha experiência nessa área e eu gosto bastante. A princípio, eu comecei trabalhando no turno da madrugada, que vai das 23 às 7. Não achei difícil, as tarefas são simples, como fazer check-ins tardios, que assim são poucos, vender algum item para os hóspedes e manter a casa em silêncio e organizada. O principal era manter a casa em silêncio e organizada. Só que para mim foi desafiador permanecer acordada durante a madrugada, porque eu sou uma pessoa do dia. Então, por isso, após a primeira semana, eu pedi para mudar para o turno do dia e aí eu comecei a trabalhar das 10 às 15. Bom, só para você ter noção de valores, se eu fosse pagar para ficar aqui, né, ao invés de fazer a troca pelo Worldpackers, eu iria gastar mais ou menos aí 70 reais o diário. Fazendo as contas dos 15 dias, que é o meu tempo de voluntariado, daria 1.050 reais sem café da manhã. Se você fizer seu cadastro na Worldpackers usando o meu cupom de desconto, você vai ganhar um desconto de 10 dólares e aí você vai ter que investir 39 dólares para fazer a assinatura do plano mais básico, que tem duração de um ano. Você vai gastar aí aproximadamente uns 215 reais e vai poder se candidatar para quantas vagas quiser nesse período de um ano. Percebeu como vai economizar muito? Então, pessoal, esse aqui é o meu quarto, né, ó. Minha cama está aqui, meu locker está ali atrás e esse aqui é o meu espaço, né. E quando você se cadastra no Worldpackers para trocar trabalho por acomodação, esse é o seu objetivo principal, né. Ter o seu espaço para dormir e descansar durante a viagem. Sendo que um dos deveres do anfitrião é o de providenciar esse espaço para você. E esse espaço, ele poderá ser compartilhado com outros hóspedes ou ele também poderá só ser entre os voluntários. Aqui, no caso, é um espaço só para a gente, só para os voluntários. Ah, uma coisa muito importante é quando o anfitrião, né, ele entende a essência do voluntariado. Que ele não vê, né, a troca somente como uma forma de economizar. E isso eu senti aqui no Marisias, que eles têm esse espírito de troca colaborativa e que eles são muito tranquilos. Então, nos próximos minutos eu vou compartilhar com vocês alguns depoimentos de outros voluntários que eu conheci aqui. E também eu vou falar um pouco sobre o que eu estou sentindo agora, porque já está quase no fim da minha experiência aqui. Para mim, o voluntariado foi uma experiência extraordinária. Eu encontrei um monte de pessoas super, de culturas diferentes. O que isso me levou muito durante o viaje, foi uma família. Então, quando eu partiai na jornada para fazer uma excursion, eu sabia que na minha casa, ele estava sempre alguém que me estava esperando. Você passava muito tempo com as pessoas, então, isso é um tempo de qualidade. Você passava duas semanas com as pessoas, então, você tinha o tempo de aprender a l'économizar. E, além disso, isso me permitiu continuar a viajar mais tempo, sabendo que eu peguei cinco noites de alberga em cima. Então, eu recomendo a 100%. Olá, tudo bem? Minha nome é Victoria, sou de Argentina e, neste momento, estou fazendo voluntariado no Rio de Janeiro. Já llevo oito meses de viaje e, em os oito meses, estive fazendo voluntariado com diferentes tareas em cada uma. Mas, eu queria comentar sobre a experiência de viver voluntariados e vivirlos e fazê-los. E, realmente, eu acho que o intercâmbio é muito bom. Não só tem a oportunidade de conhecer pessoas locais, ou seja, do lugar onde estés, mas também de pessoas de todo o mundo. E, se te gostam dos idiomas, por suposto, também tem a oportunidade de praticá-los. Considero que é uma experiência muito enriquecedora e muito intensa, já que compartilhamos todos os dias, compartilhamos o quarto com as pessoas, almoçamos, cenas, organizamos juntas com eles. Então, é muito intenso o que se compartilha e o que se vive. E é por isso que, também, no momento da despedida, se sente muito a ausência da pessoa. Mas, por outro lado, eu acho que isso fala também de o bem que a passaste naquele momento. E considero que, apesar de que vivem longe ou passem muito tempo sem ver se, depois, no momento do reencuentro, é muito emotivo e é muito lindo. Não sei, realmente recomendo viver a experiência porque te chegas a conhecer você, muito mais do que podes conhecê-te em seu lugar, acho que eu, não sei, desde a minha experiência. E, não sei, vivís tantas emoções em tão pouco tempo, que eu, na verdade, não considerava possível que isso suceda e sucediu. E, assim que, bueno, como eu lhes digo, é uma experiência que recomendo. Então, é difícil falar o que eu tô sentindo, porque a experiência do voluntariado, ela é muito intensa. Só quem já fez, sabe como é. Aqui, um dia, parece uma semana. Uma semana, parece um mês. É bem louco, mas, assim, no sentido positivo, sabe? Eu sempre dei a sorte, né, de encontrar pessoas boas, pessoas alegres, como a Urlana e a Victoria, que vocês viram anteriormente. E, com toda certeza, os outros voluntários, eles vão fazer a sua experiência ser melhor, pois é com eles que você vai fazer quase tudo. Ou tudo, praticamente. Bom, gente, eu adorei esse voluntariado. E isso se deve, não só ao lugar que eu escolhi, mas também às pessoas que eu conheci. E aí, o vídeo conseguiu te dar uma ideia melhor do que a experiência do voluntariado? Nos próximos meses, gente, eu vou viajar pela América do Sul e vou fazer um voluntariado no Chile. Pra você acompanhar, se inscreve aqui e ativa o sininho pra não perder os vídeos. Ah, e se ainda tiver com dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou responder assim que der. Combinado? Beijos e até mais!